Salve, salve rapaziada, Johnny MC E eu de novo, o bagulho é o seguinte Saiu um som aqui, tá ligado? No canal One Star Oficial O som é do One Star mesmo, tá ligado? O nome do som é Ovelha Velha Produção RCK E é isso aí Eu quero ver como é que tá o Bang, fé em Deus De boas intenções O inferno tá lotado Quer apertar minha mão e dizer que é aliado Segura a emoção Mano, certo emocionado Quer rimar na hora diz Manda um, fui style bravo Aqui só tem bravo Mas o show, casa, hora de atraso Minha gangue tá pesada Cês ainda estão no raso Tô sendo pra o bagulho dar errado Mas ninguém abala Fé de quem nasceu pra ser dono do asfalto E nas listas, várias conquistas Colecionei prêmio na primeira entrevista Não passava de ingênuo Quero enlucrecer no rap E cantar pros quatro ventos Hoje a One vai roubar o mundo Na certeza 100% Suando e nem tô ganhando Hoje eu tô na sede De lutar pelo que é meu E correr atrás das verdes Jogando pelas verdes Fumando várias beats Jogar do cara o crack é o que enche a rede Charo, Guilherme, Ronaldo, Siné, Diniz e Dani Claro que o meu passo é claro Mas não deixa em pane Um e um milhão são diferenciado E pra tipo ataque é planejamento a goleada Tipo no rap eu já tenho alguns anos Fumando vários beck para ampliar meus panos Vistos no heróis pano Tenho as boas mulheres Teu rap me dá sono Escuta minhas tracks Divisões no estúdio Embrotar na cala da rap Pular na lapa agora De blusão, chinelo e cap Pegar o blusão pela traseira Atravessar as fronteiras Representar o rap E pegar essa porra É o rap É o rap Joga um cigarro, Felipe Dá o tempo nas paradas Nós não vivem de falo Cai na real A vida nem é o ponto de vaga Fui do tempo na estrada E a caminhada sempre estreita Fiz o meu próprio caminho Então respeita Saí do zero Você ainda um zero à esquerda Quanto tempo de vida tu tem Que não aprendeu as regras Cusão Você filho de novela Não brinca que na função do rap Eu levo a vera Cuidado com os homens Se você tá no corre Segura o teu papo A intuição é que te move Não tem 0800 Aqui é tudo pago Se tomar da nossa mão Pode crer, vai ser comprada Tu sem autoestima Transando com a vida Ela pediu arrego Eu continuo por cima Cortando cabeça de cada vacilão Não sou do Estado Islâmico Decapito ladrão Batendo meu cajado Se tiver passar comigo Rebiscar de óleo Matando os inimigos Aqui em Salvador O negócio é mais embaixo Pra ficar esperto É na pipoca do canário Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Se fica parado Quem antropela é a multidão Vai, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Se fica parado Quem antropela é a multidão Só se passar ódio na mente do pivete Seja de sangue e cinquenta graus de febre Estou chegando Estou chegando de asfalto Fudendo o sistema Tô nem aí pra anonimato Meu rap é negro na sua mente Especifica a batida Deixa bem louco Se você for racista Amo minha favela E é de coração Meu back é minha caneta Puxa e solta o pro mundão 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 Dá o tempo nas paradas Nós não vivem de farro Cai na real A vida não é o ponto de vaga Dá o tempo na estrada E a caminhada sempre estreita Fiz o meu próprio caminho Então respeita Saí do zero Você ainda é um zero à esquerda Quanto tempo de vida tu tem Que não aprendeu as regras Cusão Você vive de novela Não brinca que na função do rap Eu levo a vera Tá de neurose? Toma logo POU! Fé rapaziada Senhora Ovelha negra é o nome do som Tá ligado? O canal Onistar Oficial Tá ligado? Do Onistar Vejam só o primeiro link da descrição Vejo o que vocês acharam Máximo respeito rapaziada De onde é o DMC Mas aqui na descrição